Adeus infartos, isso suga gordura das suas veias e artérias, cheia de sujeiras e colesterol. Olá pessoal, tudo bem? Preste bastante atenção. Hoje eu vou ensinar uma receita mágica para você limpar suas artérias, cheia de colesterol de uma vez por todas, só um copo dessa bebida pela manhã. Já ajuda a cuidar do seu coração e pode evitar. Infartos. A minha avó viveu 98 anos e tomava essa receita todos os dias e ela sempre nos falava dessa bebida. Por isso hoje eu vou te passar essa receita especial. Nos últimos anos o número de infartos só vem aumentando, mas hoje sabemos como evitar isso. Para essa receita a gente vai precisar de 3 limões, 3 dentes de alho e um pedaço de gengibre. Vamos cortar o limão em pedaços pequeno e reservar ao lado. Feito isso vamos descascar o alho e cortar em pedaços bem pequenos. Agora vamos descascar o gengibre fresco e cortar em pequenas fatias. Feito isso vamos juntar tudo em uma panela e adicionar todos. Os ingredientes. Vamos adicionar 500 ml de água. Vamos ligar o fogo em temperatura média e deixar fervendo por aproximadamente 5 minutos. Seja puro ou misturado a outras frutas o suco de limão ajuda a reduzir o colesterol LDL ruim no sangue e por ser rico em antioxidante. Bloqueie a formação de gordura nas paredes dos vasos sanguíneos. Já o alho contribuem para reduzir os níveis de colesterol no sangue, graças à presença das substâncias alicina que tem efeito potencializado. Antioxidante e pura e permeante atua diminuindo a formação de radicais livres além de reparar e proteger a integridade das células. O gengibre pode acelerar o metabolismo em até 20%, o que ajuda a queimar gordura armazenada no corpo. Isso não só reduz os níveis de peso, mas também pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol e triglicerídeos, e ele também atua na saciedade. Assim que começar a pegar fervura retire do fogo e vamos deixar esfriando. Feito isso, vamos coar e guardar uma garrafa com tampa. Deixe essa bebida repousada durante a noite toda e comece seu consumo pela manhã. Tome um copo por dia, pelo menos duas horas antes do café da manhã e em jejum. A combinação do limão na água ajuda a eliminar aquele cheiro do alho e lembre-se antes de você tomar, balança a garrafa. Para que os benefícios continuem incorporado. O seu corpo vai se sentir mais saudável e livre de toxinas, mas acima de tudo com suas artérias limpas e antes que eu me esqueça. Já deixe aqui nos comentários até onde a nossa receita chegou, eu gostaria muito de saber até onde o nosso vídeo chegou. E aproveitar para te mandar um grande abraço especial e deixe também uma nota de 0 a 10, pois eu gostaria muito de saber o quanto que eu mereço. Nessa receita, eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.